Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje eu trago para vocês aqui uma prévia do smartphone e também o unboxing do Xperia, ou Xperia, cada um fala como quer, M2, que sinaliza que em breve nós teremos a resenha aqui para vocês. Então, esse daqui é o novo mid-range da Sony, ele veio para competir com o G, Moto G, entre outros, e a gente vai ver agora o que tem aqui na caixa. Então, a gente abre aqui, temos o aparelho, o aparelho preto grande, parece bonito, e vamos ver o que mais nós temos aqui nessa caixinha novinha que a Sony nos enviou para impresso. Então, aqui não tem nada, meu Deus. Então, nós temos aqui alguns papéis, um papel nada e um startup guide, um pequeno manual, bem pouco, isso é a novidade da Sony, que é um pouco de papel na caixa, né? E aqui embaixo, os outros itens. vão ter os fones de ouvido. Temos o carregador e um cabito USB aqui. Eu não sei se os fones os fones realmente não vem, ou se o M2 não vem com fones, a gente vai ver na resenha. Então, cabo USB da Sony e um carregador. Falando no aparelho, vamos aqui, né? Mas para lá, vamos aproximar aqui para vocês verem. Então, nós temos o Sony Xperia M2, a traseira dele veio com uma película, aqui na frente também, vamos ver se ele está com bateria. Estamos com bateria, vamos dar uma conferida nele. Aqui o design, parece os tops de linha da marca, só que um pouco, com acabamento um pouco simplificado, ainda assim, bonito. Esse acabamento brilhante aqui, por exemplo, me parece melhor do que aquele meio metalizado do Z2, de vários outros. A gente tem aqui, né? Coisas para chip e tudo mais, o botão. Aqui atrás temos microfone, câmera, flash e temos aqui o aparelho. Vamos ver, vamos ver, então. Português Brasil, estou ciente das coisas, não vou fazer isso. Ok, ok. E pronto, a gente já está aqui configurado, né? Está ele ligadinho. Vamos ver aqui, então, configurações e vamos ver sobre o sistema. Ele vem com a versão 4.3 do Android, a Jelly Bean, não é uma das mais atuais e a gente depois vai conferir se vai ter um update da Sony. Então, acho que nós ficamos por aqui com esse curto unboxing, já que estava tudo bem arrumadinho e são poucas coisas na caixa. Aqui dando, vocês dando uma última olhada no design e a gente vai ver, então, como é que ele se sai até o dia da resenha, ok? Então, tchau, tchau para vocês.